O mais recente laudo de bauneabilidade divulgado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais aponta que 100% dos pontos monitorados constantemente estão próprios para o banho. Agora é possível tomar banho no mar sem correr o risco de ser contaminado. E isso depois de vários anos e muito trabalho. Hoje nós temos 100% das praias liberadas para uso da população. Depois de um longo tempo, eu acho que a população nem lembra o quanto. Mas isso foi uma meta estabelecida do governador com os secretários, com o presidente da CAEMA, onde a gente chegou esse dia de liberar todas as praias. E agora é um desafio grande, que é mantê-las apropriadas. Um dos responsáveis pela mudança foi a inauguração da Estação de Tratamento de Esgotos do Vinhais. A ETE trata 40% dos esgotos da capital maranhense. Dos 21 pontos monitorados da Orla Marítima de São Luís e São José de Ribomar, todos apresentaram níveis abaixo do que determina a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Essa conquista deste fim de semana, de retomada de condições de bauneabilidade de todas as praias de São Luís, ela é uma conquista que vem sendo construída. Não foi algo alcançado do dia para a noite. Nós estamos percebendo isso nos relatórios progressivamente realizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Na medida em que a cada semana nós avançamos nas obras do mais saneamento, sob a coordenação do governador Flávio Dino, nós temos percebido que esses relatórios têm melhorado. Os banistas começam a sentir a diferença e sabem da importância de ajudar nessa limpeza. As pessoas mesmo têm que não sujar, entendeu? Porque os próprios banistas que fazem a sujeira praticamente, né? Jogam coisas na praia. Então, cada um tem a sua responsabilidade. É muito legal. Tchau. 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 Tchau.